Esse trecho aqui, esse trecho aqui é o que rebola lá para o terreno ali das queimadas, do Riacho do Marinho, sabe? É, mas passa por trás, entendeu? Aí vai imprensar lá em João Neném e rebolar ali lá em Ranoca, sabe? Isso aqui é uma parede alta mesmo. O ministro já arrombou aqui um pedaço? Olha bem direitinho aqui. Hein? Já estou pegando desde aquele lado. Hein? Arrombou esse lado aqui que ele diz, viu? Isso aí arrombar mesmo, hein? Essa água desce todinha aqui. Quer dizer que já está descendo muito aqui para o Riacho, por aqui já, né? É por isso que está imprensando lá no sítio de pó. Está emendando já, né? É, está emendando aí. Aqui é Santa Rosa entrando para a Vale da Salina. Essa passagem aqui que eu estava preocupado. Pronto, esse povo aí já fica ilhado, né? Ela fica tudo ilhado já. Olha, e ela está arrombando aqui, aqui à esquerda. Quando ela passar lá para o outro lado ali, ela arromba aqui fora a fora. Aqui fica a corrente do maior do mundo. Porque aqui é uma parede aqui em cima, entendeu? Nessa reta aqui. É aqui, né? É. Aí fica aqui uns 30 metros de arromba, né? Com toda certeza. Ali vem do rio. Está ficando escuro aqui, mas ainda dá para ver ainda aqui. É a água, viu, meu irmão? Simbora. Isso é apenas um galinho, né? É. É. Você fez nós que não vai ter de cima aqui, né? Ai! Pegar bem baixinho aqui, ó. Aqui é o rio invadindo para as vagas, hein? É.